Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto sobre ti que conceda a graça e te dê a paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto sobre ti que conceda a graça e te dê a paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém 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 E nos filhos de teus filhos, que abençam, se derramam até mil gerações, tua família. E teus filhos, e os filhos de teus filhos, só presença, te acompanhe, por detrás, por diante, do teu lado. E em ti, é contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, amém, amém, amém. Amém, amém, amém